O POMAR Um verdadeiro convite Maçãs vermelhinhas Tão suculentas E laranjas suaves Uma delícia em cada tentar Vamos ao POMAR Vamos colher Frutas docinhas Você vai ver Maçãs laranjas Pessibos no ar Em nosso POMAR Vamos passear Pessibos dourados Tão suculentos e saborosos E uvas roxinhas Em cachos formosos Morangos vermelhos Tão pequenininhos Mas cheios de sabor Como pequenos carinhos Vamos ao POMAR Vamos colher Frutas docinhas Você vai ver Maçãs laranjas Pessibos no ar Em nosso POMAR Vamos passear No POMAR O sol brilha tão bonito Arvores carregadas Um verdadeiro convite Maçãs vermelhinhas Tão suculentas E laranjas suaves Uma delícia Em cada tentar Vamos ao POMAR Vamos colher Frutas docinhas Você vai ver Maçãs laranjas Pessibos no ar Em nosso POMAR Vamos passear Pessibos dourados Tão suculentos E saborosos E uvas roxinhas Em cachos formosos Mosos Morangos vermelhos Tão pequenininhos Mas cheios de sabor Como pequenos carinhos Vamos ao POMAR Vamos ao POMAR Pessibos no ar Pessibos no ar Pessibos no ar Pessibos no ar